Eu não pude imaginar que pudesse encontrar Alguém que me devolvesse o jeito de amar Com seu jeito de ser, me ensinou a entender Que o amor tudo é capaz de transformar Quando era a escuridão, me pegou pela mão Me levou pra onde eu não conseguia ir Você me encorajou, quantas vezes suportou Com você mesmo na dor consigo eu sorrir Vou te amar, amigo você é um bom de Deus